Muito bem amigos, para você que acompanha as plataformas digitais aqui da Rádio Sertão Central estamos hoje aqui na quadra do Álvaro de Araújo Carneiro acompanhando um pouco do treino do São José Futsal que irá participar do intermunicipal que será realizado no município de Boa Viagem a gente está acompanhando aqui os preparativos que você acompanha na nossa reportagem Estamos aqui com o goleirão Alexandre, que é conhecido aqui na cidade como Tocha ele que já participou aí por várias vezes do intermunicipal Tocha, como é que você avalia a equipe do São José Futsal para essa estreia aí nesse intermunicipal? Boa noite a todos aí, a Rádio Sertão Central assim, pela avaliação do Antigo, é um pouco de experiência que a gente já tem mas assim, a gente está montando um grupo agora, né? por mais que a gente todo mundo já conhece, todo mundo jogado junto mas assim, é uma equipe que tem a surpreender na competição o tempo que a gente teve de preparação é muito pouco mas vamos ver que é de acordo com as partidas a gente vai vendo o que é que vai mas com certeza a gente vai sair com resultado vitorioso não o inesperado que é se classificar, passar para o outro mas a gente tem muita coisa aqui para trabalhar ainda mas esperamos que podemos ter um bom fruto muito bem, estou aqui ao lado do Jonas, que é conhecido como Fabão que é o treinador aqui da equipe do São José Futsal Fabão, qual é a análise aí para essa estreia dessa competição? Sim, Madalena hoje está bem preparada para o intermunicipal, né? uma competição organizada pela Federação Ceará Antifutsal e a gente vem fazendo um trabalho aqui de renovação, né? novos atletas do Futsal de Madalena, atletas de médio de idade de 17 a 20 anos e as expectativas são as melhores possíveis para essa estreia e a gente está trabalhando forte para classificar para a segunda fase Aí Fabão, na sua competição, se classifica quantos? É, se classificam dois, certo? São quatro posonais e classificam duas equipes, certo? E aí na nossa chave a gente pegou um grande rival que é Boa Viagem e também pegamos uma excelente equipe que é a equipe de Itauá e a equipe de Pedra Branca que vem demonstrando um grande trabalho que está sendo realizado lá e a gente tem a expectativa de estar entre os dois melhores do Zonal Muito bem, você acompanha aí os jogos do São José Futsal através das plataformas digitais da Rádio Sertão Central com imagens pelo Facebook e os jogos acontecerão no dia 27, 28 e 29 no dia 27, às 19 horas, a equipe do São José enfrenta a equipe do Itauá e já no dia 28, a partir das 21 horas o São José Futsal enfrenta a forte equipe lá de Boa Viagem e fechando a participação aí do São José Futsal no domingo a partir das 10 da manhã contra a forte equipe lá de Pedra Branca Claro que você vai acompanhar esse show de transmissão com toda a nossa equipe de esporte da Rádio Sertão Central Música 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 Música